Cara, que ano é esse? 2020, bom, acaba de falecer o ator Hugh Kiss Burnham, ele deu vida ao personagem icônico do melhor filme da década de 2010, Mad Max, Estrada da Fúria, esse é um dos melhores filmes da minha vida, e esse vídeo não é só para isso, é para prestar uma homenagem a esse ator que não tinha uma carreira tão extensa, mas ele entrou para a história do cinema, não só pelo Immortan Joe, mas também pelo vilão que ele interpretou no primeiro filme lá de 79. O ator Hugh Kiss Burnham, conhecido por viver vilões da franquia Mad Max, faleceu aos 73 anos de idade, a causa da morte não foi divulgada, Quem deu a notícia foi o cineasta inglês australiano Brian Trunchard Smith, amigo de Hugh Kiss Burnham no Facebook, ele disse, Estou triste em informar que o nosso amigo Hern Kim Burns faleceu ontem no hospital, um ex-ator do Royal Shakespeare Company, que se estabeleceu na Austrália e co-estrelou meu filme, Man From Hong Kong, E alcançou reconhecimento mundial como Toast Cutter em Mad Max e Immortal Joe em Mad Max, Estrada da Fúria, disse ele ao postar uma foto do Coletra. No Twitter, o cineasta americano Ted Joe Gritman também lamentou a morte do ator Hugh Kiss Burnham, um herói anônimo do cinema australiano, faleceu aos 73 anos, Estou continuamente chocado por ele interpretar Toast Cutter, o antagonista central em Mad Max lá de 1979 e Immortal Joe, o antagonista central em Mad Max Estrada da Fúria, Obrigado por todo o entretenimento do senhor, postou o Ted Gritman. E, recentemente também perdemos, né, galera, perdoe aí o sonso caso que vocês estarem ouvindo, os vizinhos aqui, né, atrapalhou o vídeo aqui. Enfim, recentemente perdemos o ator David Proust, né, ele deu vida ao Darth Vader, na trilogia original, dirigida por George Lucas, enfim, né, cara, e ele faleceu últimos, acho que foi sábado e domingo, vou colocar aqui na edição. E hoje eu estava convertendo o vídeo sobre o filme Guerra ao Terror, que provavelmente já deve ter estreado aqui no canal, E aí eu estou lá mexendo no meu celular e, de repente, eu me deparo com essa notícia horrível que o Hugh Keith Byrne morreu, né, cara, e ele tinha 73 anos. E é muito triste, hein, se formos colocar no papel a quantidade de pessoas, não só famosas, pessoas normais, assim, pessoas comuns, assim como eu, que morreram esse ano, a impressão é que dá, a impressão que dá é que está morrendo mais gente do que nascendo. Entendeu, cara, é uma sensação ruim, né, que está nos rodeando, né. Enfim, é, eu estou gravando esse vídeo aqui às pressas, para passar a notícia aqui para quem é inscrito no canal, Ih, fazer o que, né, Que descansem em paz tanto David Proulx, quanto Hugh Keith Byrne, né, E ambos entraram para a história do cinema com seus icônicos personagens. David Proulx, interpretando o Darth Vader, E Hugh Keith Byrne, interpretando o Immortan Joe, né. E é isso aí, galera. Deus abençoe você que está assistindo o vídeo, se puder compartilhe, se inscreva no canal, caso não seja inscrito, E comente aqui embaixo, o que você, como você recebeu esta notícia da morte desses dois icônicos atores. E quem é, quem gosta da cultura pop, com certeza, conhece esses caras, né. Não é possível. Então é isso aí, gente. Até mais, até o próximo vídeo. E... Valeu. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.